Fala galera, aqui quem tá falando é o Pote, hoje eu trago pra vocês aí, então a semifinal, a primeira das semifinais aqui entre o Zegomes contra o T-Assassin, então puxa a vinheta. Bom gente, as regras são as mesmas, a única coisa que hoje vai mudar vai ser o seguinte, um dos treinadores começa puxando primeiro o Pokémon pra não causar aquela injustiça e mudamos então pra 5 rounds e não 3, ok? Bom gente, temos então alguns telespectadores aqui comparecendo com a gente hoje, que é ali o Slayer, o Vini Gameyote, e qual é que é o nome? E o... e o Nicola, vou falar assim, não sei pronunciar. Bom gente, então vamos começar, então vou fazer aquela contagem regressiva, quem vai começar puxando o Pokémon nesse primeiro round é o Zegomes, e 3, e 2, e 1, já! Aê, pegou ali o Xeniflygon, vamos ver o T-Assassin pega, pegou o Xenistelix, ele tá movendo o Xeniflygon, manda pra cima o Xenistelix, quem vai eliminar quem? Ficou o primeiro eliminação ali pro T-Assassin, ele pega um Xenimilótica ali, o Zegomes, o T-Assassin moveu, não pode, tudo igual em Pokémons, a Xenimilótica e Full HP, vamos ver a próxima escolha do D-Assassin, pode ir, ele pediu desculpas ali, pegou o Xenimetagross, vai mandar pra cima da Milótica, que bom, dando pra cima dela, mas não consegue fazer a eliminação, vamos ver quem bate com quem? A Xenimilótica torduada, não consegue tirar HP, pegou ali um Xenislaquinho pra tentar fazer a eliminação, pra cima do Xenimetagross, e fica ali os dois mortos ao mesmo tempo, e é round pro T-Assassin, 1 a 0. Bom gente, 1 a 0 então pro T-Assassin em cima do Zegomes, tá, agora quem começa puxando o Pokémon é o T-Assassin, então vamos ver quem leva melhor nessa, e vamos pra contagem regressiva de 3, 2, 1 e já, vamos ver, T-Assassin puxa o que? Começou pelo Xenimetagross, vamos ver o que o Zegomes puxa, pegou um Xenidragonite, level 48 contra um level 88, foi pra cima do Dragonite, não consegue dar hit ali, o Zegomes, o bicho fica atordoado, leva melhor do T-Assassin, pegou a Xenimilótica e manda pra cima do Xenimetagross, não consegue fazer a eliminação, consegue, mas perde um pouco de HP, é um HP considerável ali com a Xenimilótica, pegou o Xenistelix, segundo Pokémon ali do TA, consegue fazer a eliminação, último Pokémon agora do Zegomes, pegou um Xeniflygon, vai fazer a eliminação do Xenistelix, consegue, fica com full HP, o Zegomes andou, não pode se mexer, Ele volta ali pro lugar, move agora o Xeniflygon, ele pegou a Xeniclefe, mandou pra cima, vai levar, melhor quem? Dá muito dano ali o Zegomes e é round pra ele e fica tudo igual 1 a 1 Bom gente, vamos então aí pro terceiro round, tá tudo igual, tá 1 a 1, lembrando que é uma MD5, uma melhor de 5, certo? São 5 rounds, então, agora quem começa a contar, quem começa a contar, quem começa puxando o Pokémon é o Zegomes, vamos lá, contagem regressiva 3, 2, 1 e já, pegou a Xeniflygon, leva o 99 ali, pegou a Xenicleta Gross, o Deassassin mandou pra cima, quem que vai fazer a eliminação? Fica empatado, ambos morrem, tá tudo igual em Pokémon Quem que vai puxar o quê? Pegou a Xenimilótica ali o Zegomes, o que que o TA vai pegar? Pegou uma Gardevoir normal, level 19, vai ser complicado fazer a eliminação Bota a dormir, ali a Milótica, mas ela volta rapidamente pra manter, pra matar ali a Gardevoir normal, muito fraco, Pokémon não foi uma boa escolha do TA Pegou o Xenistérix pra cima da Xenimilótica, quem leva a melhor? Bom dano da Xenimilótica, quem vai eliminar? Bom round ali pro Zegomes, e ele vence mais um, e é 2 a 1 pra ele Bom gente, vamos então ir pro quarto round, então, dessa batalha, dessa semifinal, tá? Tá 2 a 1 pro Zegomes, se o Zegomes vencer agora, fica com o placar de 3 a 1, e ele passa pra final Se o TA conseguir vencer, fica empatado, e a gente vai fazer o quinto round, tá? Eu vou fazer aqui a contagem regressiva, 3, 2, 1, e já, vamos ver o que o TA começa se puxando Pegou um Xenimilótica ali pro começo, level 88, pegou um Xeniflygon ali, o Zegomes Vai dando um dano de longe, mas acaba perdendo muita vida, e quem consegue fazer eliminação ali? É o TA, muito boa jogada pra quem começou puxando Pokémon Pega a Xenimilótica, que não consegue acertar o dano, o dano é todo dado em vão Vai pra cima ali, o Xenimilótica, tá atordoado ali, a Xenimilótica Vai levar quem? Boa jogada do TA, consegue levar dois Pokébons apenas com um Pegou o Xenimilótica pra fazer eliminação ali, o Zegomes Tem mais duas escolhas ali, o TA, pegou o Xenimilótica, mandou pra cima, acabou voltando Vai pra cima agora, quem leva quem? Vai dando muito dano, dano em vão ali, ninguém acerta ninguém Vai perdendo bastante HP o Xenimilótica ali do T-Assassin Vamos ver quem leva quem? Dragonite vai dando bastante dano, e não vai dando dano nenhum ali o Xenimilótica Mas consegue deixar muito, muita pouca HP o Xenimilótica E a chance do TA empatar tudo, pegou a Xenimilótica dele Vamos ver, tá mandando pra cima O Zegomes vai movendo ali o Pokémon dele, vamos ver quem leva quem? Round pro Zegomes, tinha uma boa chance ali o T-Assassin Saiu na vantagem, conseguindo levar dois Pokémons com um só Mas o Zegomes foi lá com o Unitar dele, com o Dragonite dele E conseguiu fazer também duas eliminações com um Pokémon Apenas round pro Zegomes, 3x1, e ele passa pra final Bom gente, vamos então aí pra segunda semifinal, tá? Onde o certo seria o Playstars enfrentar o Vini Gameote Mas infelizmente eu não tenho conseguido achar nenhum dos dois online ultimamente Então eu resolvi falar com o Kalou, que enfrentou o Vini E com o Bro que enfrentou o Play Eles aceitaram participar, aceitaram passar então na tabela, tá bom? E eu então passei eles pra eles se enfrentarem nessa semifinal Pra não estragar a Copa, ou acabar pela metade Ou até mesmo porque tá demorando bastante pra lançar os próximos vídeos, né? Os próximos episódios, as semifinais, enfim Então vamos lá pra essa semifinal, onde vão se enfrentar o Bro Contra o Kalou Forever, então vamos que vamos Bom gente, então aqui estamos nós pra segunda semifinal, certo? Entre o Kalou Forever contra o Bro, tá bom? Daí aquela explicação rápida do motivo De eles terem passado ali na frente do Playstars e do Vini Gameote, tá bom? Caso eles voltem a jogar o Vini e o Play Eu vou dar dano, uma vaga pra eles na próxima Copa Pra tá compensando, tá bom? Então o negócio vai ser o seguinte, gente As mesmas regras que rolaram na ultrassim final Entre o Zegomes e o DA Vão valer as mesmas aqui pro Kalou e o Bro 5 rounds, 3 Pokémons, tá bom? E um dos dois vai começar puxando por round Quem começa puxando nesse primeiro round será o Bro Tá bom? Então vamos pra contagem regressiva E vamos ver quais Pokémons serão usados nesse round 3 2 1 E já Vamos ver Bro, pegou o quê? Pegou o Godzilla ali O Shiny Strix Pegou um Septyle normal Mandou pra cima Não consegue dar dano É muito forte Pegou um Flag O normal tá dando dano pra cima do Godzilla Vamos ver se consegue tirar Não consegue fazer a eliminação O Godzilla já leva 2 Puxa ali a Shinicle Efêmio Que vai ser eliminada Também vai matar os 3 Com apenas 1 Pokémon E round aí pro Bro 1 a 0 Bom gente, vamos então aí pro segundo round Tá bom? 1 a 0 ali pro Bro Vamos ver agora quem começa puxando os Pokémons É o Kalou Então vamos fazer aquela famosa contagem regressiva De 3, 2, 1 E já Vamos ver que o Kalou puxa Ele que começa Pegou um Septyle novamente Leve o 65 normal Mandou o Godzilla pra cima Consegue fazer um dano interessante Até ali O Septyle dele Deixa com pouca vida O Godzilla Que vai ser eliminado pelo Flygon Agora muito boa jogada ali do Kalou Mas infelizmente Fica com um Pokémon apenas pra terminar Ali O Bro Pega o seu Shillomastar Pra fazer a pontuação De 2 a 0 Bom gente Vamos então aí pro terceiro round Tá bom? Tá 2 a 0 pro Bro Vamos ver que agora Quem começa puxando é o Bro Vamos ver então quais Pokémon Não ser usado Vamos ver se o Kalou consegue marcar Pelo menos aí um round Pra tentar Passar aí do Bro Pra tentar virar o jogo Vamos ver o que vai rolar Tá bom? Vamos então pra contagem Regressiva de 3, 2, 1 3, 2, 1 E já o Bro Começa puxando Pegou ali o Godzilla Que é o famoso Chine Steles Pegou um Tirante Leve o 57 Bom Escolhe até Tentou mover Mas foi teleportado Ali pra cima O Godzilla Tirando muito dano Dando quase um hit Pra matar ali Foi Tá rolando muito rápido Pegou o Chine Blastoise Ele antes tinha morrido Já o Pokémon dele Que era o Flygon E com o Chine Manetrick Manetrick Chine Manetrick Ele consegue fazer o terceiro round E o Bro Está na final Com o placar perfeito De 3 a 0 Bom gente Então encerra-se as semifinais E temos os finalistas Então pra Copa X1 Que é o Zegomes Que enfrentará o Bro Tá bom? O Bro aí Que passou pelo Kalou Forever Nessa semifinal Nessa última semifinal E teremos na finais Entre eles O Zegomes contra o Bro Tá bom? O vídeo da final Será postado em breve Tá bom? Um atrás do outro aí Não vai demorar Como demorou Entre as outras partidas Pra essas As semifinais Tá? E eu quero deixar Alguns agradecimentos Aqui nesse vídeo Tá bom? Muita gente me pediu salve Gente Eu vou fazer um outro vídeo Tá todos anotados aí Não se preocupem Anotei todos ali Num bloco de notas E eu vou dar o salve Então fiquem tranquilos Tá bom? Mas darei esses salves Em outros vídeos Eu quero deixar a explicação Aqui Tá bom? Quero deixar a explicação Não Quero deixar uns agradecimentos Em especial Pra algumas pessoas Tá bom? Quero agradecer de coração O Victor Que fez a nossa logo Eu já tinha agradecido Mas tem que agradecer de novo Que eu curti pra caralho O que ele faz O canal dele vai estar na descrição Eu peço que por favor Vocês deem uma olhadinha lá Quero deixar também Um agradecimento Pro Iago Zab Que fez a nossa índice Tá bom? Vocês já conhecem Iago Zab Eu falo dele em todos os meus vídeos Então o canal dele Vai estar na descrição Também E eu quero deixar agora Um agradecimento especial Ao Rick E FlamTB Que é Rick YouTube Obviamente O canal dele tá na descrição Ele que fez essa capa Foda pra caralho Que vocês viram aí no canal Tá bom? Se você ainda não viu Dá uma olhadinha ali Ficou muito massa Eu curti pra caralho Eu quero agradecer de coração Ele que fez de graça Pra mim, né? Não fez um favor aí pra mim Eu quero agradecer bastante a ele E o canal dele tá na descrição Eu peço que por favor Vocês deem uma olhadinha lá Se inscrevam no canal dele Olhem os vídeos Que é muito bom Eu gosto bastante, tá bom? Então deem uma olhadinha lá Fazendo aquele favor Tá bom, gente? Então o vídeo vai ficando por aqui Antes eu quero pedir pra vocês Darem uma olhadinha também Na página OtiPokémonBrasil Que vai estar na descrição Que eu posto alguns conteúdos interessantes Sobre OtiPokémon lá De vez em quando Tá bom? Quando me sobra algum tempo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Dê like no vídeo Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra tá dando aquela força Estamos chegando a marca De 800 inscritos aí no canal Tá bom? Então é isso aí Obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado a todo mundo que acompanhou Um abraço forte E fui Obrigado a todo mundo que assistiu